Que bobeira! Existem sapos no mundo todo. Alguns vivem em árvores, outros em desertos e outros em lagos. Aqui, sapinho! Aqui, sapinho! Viu? Eu tô esperando um sapo pra assar. Sapo adoro laguinho. Eu só tenho que ter muita paciência e tenho que ficar muito calminho. Olha, mole! É um sapo! Ei, gente! Vem! Vamos brincar de sapo! Olhe com a gente! Sou um sapo no deserto. Rip, rip! Eu sou uma merereca! Rip, rip! Rip, rip! Rip, rip! Oi, Fernando! Ei, gente! Olha só! Nossa! O Fernando agora tem pernas! Nossa, que legal! Que legal! Ele tá virando sapo! Isso mesmo, mole! Os girinos passam por várias mudanças até virar sapos. Tipo o quê? Bom, primeiro a mamãe sapo bota os ovos. Depois, de dentro de cada ovinho, acaba saindo um girino. Os girinos vivem um tempo na água e depois descem as pernas. Ei, o Fernando tá assim agora! Isso mesmo, Dolby! Depois de crescerem as quatro pernas, eles perdem o rabo e se tornam... Sapos! Eles mudam muito mesmo! Quando o Fernando virar um sapo, nós vamos levar ele de volta pro lago pra ficar junto com os outros sapos.